Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez mais um unboxing Fazia tempo que eu não fazia de um smartwatch Não, tem que tirar o meu do braço, né? Vamos respeitar que aqui a vez é de outro smartwatch Dessa vez, vocês gostam bastante Esse daqui é da Blitzwolf, uma marca muito boa E assim, ela faz fone de ouvido, smartwatch, periféricos para computador O foco é fone de ouvido E a galera está cada vez mais confiando nessa marca porque ela faz coisas realmente boas E um custo-benefício Esse daqui é o modelo BW-AT1 Então, decorem o modelo E assim, ele custa R$140,00 É muito barato, vai ter o link na descrição Se tiver algum cupom de desconto, alguma coisa, vai estar na descrição Então, bora lá para o vídeo Vamos tirar aqui da caixa Confesso para vocês que eu já gravei o vídeo desses dois Eu gravei o vídeo e eu perdi o vídeo Faz tempo, faz tempo, já faz quase um mês E eu fiquei assim, não, não vou gravar de novo Uma coisa que é chato é você gravar e perder o vídeo Que você tem que falar tudo de novo Falei, não, vou esperar e esquecer e eu gravo de novo Então, está aqui E vamos tirar da caixa Então, já tinha ligado, já tinha configurado Mas faz tempo, tem tempo, lembra É como se fosse um unboxing de novo Então, vamos tirar aqui Eu não sei se eu vou mostrar os dois nesse vídeo Vai ser uma surpresa Porque eu não sei se o vídeo vai ficar longo ou não Então, vamos ver aqui Ó, esse modelo é o AT1 Ele é o mais básico do que o HL2 Eu não entendo esses nomes que a Blitzwolf coloca Mas ele é mais barato Mas ele não é ruim, não Ele é top Top assim, né? Ele é legal Por 140 reais Hoje em dia é bem difícil Ó, vamos tirar aqui o plastiquinho Olha só a telinha dele É bem legal Ele é bem mais... Assim, parece mais esporte Mas é legal, combina Aqui tem o leitor de batimentos cardíacos É importante ter O horário É uma tela touch, ó Você tem o mapas aqui Pra ver o tanto de passos Essas coisas Sono Batimentos O esporte Então, provavelmente você tenha bastante exercícios Olha só, legal Tá em português Vale ressaltar E ele já tá ligado Porque eu já liguei O aplicativo dele É esse aqui Deixa eu mostrar A Blitzwolf Use esse aplicativo aqui, ó É... Opa Aqui, ó Da Fit A Xiaomi usa o Mi Fit Eu achei que eles deveriam usar o BW Fit, né? Que é Blitzwolf Então, enfim Esse é o aplicativo deles E aqui você tem tudo, né? O mostrador do relógio Que você pode alterar Que é essa tela inicial dele Deixa eu ver Aqui, acendeu Tá quase sem bateria Coloquei pra ele carregar agora, ó 14% Então, você tem as notificações Você recebe notificações no relógio Olha só as notificações Você recebe Tanto de ligação Eu vou permitir Mensagem WhatsApp Enfim Todos os aplicativos que você tiver aí Eu não tenho WhatsApp nesse celular Obturador é legal Pra quando você quer tirar uma foto Então, tipo Abri a câmera aqui Olha só Ele apareceu aqui Pra mim tirar a foto Então eu ponho aqui Miro o celular pra onde eu quiser E aperto no relógio Então isso também é bem legal Quebra um galho Tipo, eu não preciso de um controle remoto Ou colocar um temporizador Não Eu coloco o celular ali pra tirar a foto da galera Vou lá Tô com o celular no pulso E tiro a foto Isso é bem legal Vamos colocar no braço pra vocês Os batimentos cardíacos É pra durar uma semana Agora, o tamanho da tela É um smartwatch barato É uma boa opção É uma marca legal Tá no mercado há muito tempo E sabe Pra gente parar pra confiar Você vai comprar um negócio Que não sabe a marca Não A Blitzwolf É uma marca grande E faz muita coisa Muita coisa Não é aqueles negócios paraguai não Eu gostei que isso aqui Tá em português Ó o brilho A gente pode aumentar Mudar Bem completinho Tem bastante esportes Então é legal Pra quem treina e tudo mais Olha só O carregadorzinho dele Aqui é um imã Isso aqui é um botão Então você pode usar ele Pra ligar ou desligar a tela Ó Eu não sei se ele tem Ele liga e desliga também Quando você faz assim Que vai estar desligado Aí se tivesse no meu pulso Ó lá, ligou E eu não cliquei, entendeu? Então ele tem um sensorzinho Pra você fazer assim E ligar Cara, é legal É bonitinho Gostei de ter Não é o português Brasil Mas é o português de Portugal Serve, né? Serve A gente A gente entende Aí aqui no aplicativo A gente vai ter tudo Ó Na tela inicial A gente já viu O tanto de passo Que a gente deu Sono Legal monitorar o sono A gente tem O ritmo cardíaco Isso aqui eu esqueci Oxíneo do sangue Agora esses outros aqui Eu já não confio tanto Oxíneo do sangue Quando quer medir muito Quer fazer exame em mim Eu já não confio muito não Mas os mais importantes É o que é bom ser mais preciso Que é o batimento cardíaco Claro que os outros É importante, né gente? Mas, enfim Dá pra gente ter mais ali O que eu sei A Blitzoff tem ali Um batimento cardíaco legal Entendeu? Onde vai ler Legal O sono Eu não testei Como isso aqui é um box Eu ainda não testei Nossa, a fundo Então se vocês quiserem saber A fundo mesmo Disso aqui Vê um review Porque aqui é só um box Às vezes a galera fala Nossa, ele não sabe nada É a primeira vez Que eu tô vendo ele Mas o aplicativozinho É bem legal Dá pra você ativar tudo Por aqui Você tem todas as informações Enfim Seu seu perfil E tudo mais Tudo aqui dentro Então é bem, bem legal Não é um negócio difícil não E pra quem quiser comprar Vai ter aqui no próprio manual Tem os QR Code aqui Pra você baixar o aplicativo Eu tô usando no Android Mas tem pra iOS também Então você fica bem de boa Você pode usar Independente do seu aparelho E é aquela coisa É um relógio Que custa 140 reais Há um tempo atrás A gente não tinha Um smartwatch assim Que custasse Meu, não tinha A gente tinha o da Apple Que era uma fortuna O da Samsung E qualquer outro Que a gente comprasse Que fosse paraguaizão Com uma marca Que a gente não conhecesse Era muito ruim Agora esse daqui É legal É interessante Meu, por 140 reais Vale a pena Eu vou deixar o link Dele na descrição Não tá no Brasil É importado Talvez tenha no Brasil Mas enfim Como é um produto Que você não é taxado Nem nada Do frete É quase de graça A mesma coisa de comprar aqui Você comprando lá fora Você economiza muito Então Muita gente tá comprando por lá Eu comprei Chegou de boa Link tá na descrição Já deu 7 minutos o vídeo Eu não gosto de fazer vídeos longos Mas Eu vou abrir uma sessão Pra gente abrir O HL2 Parece que eu tô falando O nome dos Transformers Não, não parece não Mas eu não vou configurar ele Não vou Eu também acho que eu já tinha aberto ele Vamos guardar aqui Guardar aqui também Não usei E vamos tirar da caixa Vamos ver Esse daqui Esse daqui já é mais potente Esse daqui custa 180 reais É mais ou menos 180 reais Autonomia de bateria É praticamente uma semana também É a prova d'água? Sim A diferença Aparência E tela Olha só Claro Também é um pouquinho mais potente Assim Olha só ele Solto aqui Nem sei se a tela tá ligada Tá ligada Opa Desligou Opa Liga Ó Tenho tudo aqui Puxo pra baixo Tem as mensagens Aí pro lado Eu tenho todas as outras informações Não tá em português A pulseira veio solta Mas isso é legal Porque a gente já sabe Que a gente pode trocar as pulseiras Eu tenho bastante pulseira Aqui desses relógios Simplesmente você vai Colocar ela aqui Você coloca um lado Aí você aperta aqui atrás Esse gatilho Pera aí que eu não vou conseguir mostrar Mas enfim É bem fácil colocar Deixa eu colocar aqui E pronto Enfim Ele também tem leitor de batimentos cardíacos Tem tudo que a gente precisa Dá pra conectar com o aplicativo E ele parece um pouco mais no celular A gente tem a parte de cima aqui O design muda aqui Você puxa aqui Ele já mostra as mensagens E aqui embaixo você roda Para as outras informações Para cima é só as mensagens Aqui a gente tem meio que Uma barra de notificações A gente pode alterar o brilho Colocar mais brilho Menos brilho Para a esquerda Geralmente a gente volta Na maioria dos outros Smartwatches também Além disso A gente segura Vamos ver se a gente consegue Alterar A tela inicial dele não Mas a gente tem aqui Esportes Batimentos cardíacos Batimentos do negócio do sangue Sono QR Code Para a gente ler Temporizador Para encontrar o smartphone Enfim Ele é um pouquinho mais completo É bem legal Eu particularmente gosto Mais desse estilo Do que desse aqui todo Robusto e tudo mais Mas assim Olha só São dois Smartwatches Para lá de bonitão E meu Muito barato Muito barato Vamos colocar esse daqui Eu já me encaixo mais com esse aqui Não sei Mas é mais Sei lá Acho que combina mais com tudo Mas por 40 reais Eu não sei Os dois são bem Bem parecidos Não tem Nossa Que diferença gigante Esse aqui é claro Que é um pouquinho mais completo E os dois você pode trocar as pulseiras Inclusive se você comprar os dois Você coloca a pulseira de um em outro Que não faz muito sentido Mas enfim Olha só Ficou legal Dá para você trocar o watch face Conectar com o aplicativo Receber notificações Não é recomendado ficar mais de que 30 minutos Com ele na água Então apesar de ser a prova d'água Não vai mergulhar no mar Ninguém Quem fica 30 minutos embaixo da água A mão fica né Óbvio Então o vídeo vai ficando por aqui Esses são os dois smartwatches da Blitzwolf Que é muito legal Os dois eu comprei separado Não comprei juntos Mas chegou tudo de boa Rapidinho Rapidinho eu digo assim 20 dias 25 dias mais ou menos Geralmente é esse o tempo Que chegou esses produtos para mim Links deles aí na descrição Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber notificações de vídeos novos Se você falar assim Eu quero mais um unboxing de smartwatch Algum smartwatch que você viu Que você quer Será que é bom? Será que esse fone é bom? Manda para mim Eu vou ser o seu cobaia Posso olhar aí nos comentários Se a galera estiver pedindo bastante alguma coisa Eu vou lá Compro e testo E mostro para vocês Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificações de vídeos novos E eu espero não perder esse vídeo Como os anteriores Se você estiver vendo aqui Enfim Porque deu certo E é isso aí galera Valeu!